Você Está me vendo Uma cena louca Um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Entre os sonhos Tu chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração Tá de ponta cabeça Não entende como Te perder Tem a sensação Que está me vendo Uma cena louca Um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Em teus sonhos Tu chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Eu acredito Toda briga de amor É assim Que a paixão não morreu